Música Comissões da saúde, das finanças e assuntos metropolitanos voltam a se reunir aqui na Assembleia. CPI do Pajoã debate acidente com 450 toneladas de lixo na Grande São Paulo. Comissão da Educação e Cultura discute mercantilização do ensino superior em São Paulo. E na segunda reportagem sobre medicina alternativa, você vai conhecer o poder das plantas. É a fitoterapia. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos direto ao plenário de Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Frisma. Boa tarde, Mauro. Qual a previsão dos trabalhos de hoje, Mauro? Olá, Sérgio Everton. Boa tarde. Boa tarde a você também, Raquel Santos. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouco, a partir das duas e meia da tarde. Entre duas e meia e quatro e meia, apenas para os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres. A partir das quatro e meia, pode ser aberta a qualquer momento a ordem do dia. O que pode acontecer na ordem do dia de hoje, isso vai depender do que vai acontecer na reunião do Colégio de Líderes, que tem previsão de início a partir das três horas da tarde. A expectativa é que venha para o plenário o projeto de lei de autoria do Executivo, que cria a Agenvale, a agência metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. A Agenvale tem por objetivo integrar a organização, o planejamento e a execução das funções de interesse comum daquela região. E nós vamos acompanhar todos esses trabalhos. Ok, Mauro, e do plenário Juscelino Kubitschek, vamos ao auditório Paulo Kobayashi, onde o repórter Jeremias Gomes tem ao vivo todas as informações sobre a reunião de Educação e Cultura e começa às duas da tarde. É isso mesmo, Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Na verdade, são três reuniões extraordinárias para a realização de um seminário, que é o Seminário Diálogos sobre a Educação em São Paulo. Este seminário foi criado por um grupo de professores universitários de instituições públicas e privadas que está bastante insatisfeito com o que eles chamam de ampliação generalizada e indiscriminada das instituições de ensino particulares no Brasil como um todo. Eles citam, por exemplo, que só uma destas instituições de ensino concentram um milhão de alunos, 20% de todos os alunos da graduação e pós-graduação em todo o país. Bem, o seminário teve início nesta segunda-feira, hoje o tema será assédio aos professores e amanhã, na quarta-feira, será a participação sindical dos professores universitários. Eles querem ampliar a participação sindical destes professores junto às instituições justamente para fortalecimento da categoria. Na segunda-feira, nós acompanhamos o primeiro tema do seminário, que foi a mercantilização do ensino. Você confere agora na reportagem. O seminário Diálogos sobre a Educação em São Paulo aborda o assédio aos professores nas IES, instituições de ensino superior, a importância da representação sindical do corpo docente e a mercantilização do ensino. Este último tema é exposto pelo professor universitário Ronaldo Gaspar. Um dos dados que eu mostrei foi que em 2003, as cinco maiores instituições de ensino superior privado do país controlavam 8% das matrículas. Hoje, uma única instituição controla 20% das matrículas de ensino superior privado no Brasil, que é um número assustador. Essa instituição é a maior instituição de ensino superior privado com fins lucrativos do mundo. No seminário, foi apresentado o crescimento das instituições de ensino superior privadas nas últimas três décadas. De 1976 a 2014, as matrículas nas universidades públicas passaram de 404 mil para mais de 1 milhão e 800 mil, um crescimento de 27%. No mesmo período, as matrículas nas universidades privadas subiram 73%, passando de 692 mil para mais de 5 milhões. Cerca de 20% de todas as vagas nas universidades particulares estão concentradas em um único grupo empresarial de ensino. Os números são do grupo de trabalho Docência e Qualidade, que realiza o seminário e que é integrado por representantes de instituições de ensino públicas e privadas, e que foi criado para valorizar o corpo docente nestas universidades. A professora universitária Maria Lúcia Salgado explicou que a mercantilização do ensino, o assédio aos professores e a necessidade de se ampliar a participação sindical são os principais temas do seminário, e que a regulação do setor é fundamental para garantir a qualidade do ensino e a dignidade dos professores. A gente acredita que deva haver algum mecanismo de regulação fazendo com que as instituições sejam obrigadas, primeiro, a dar transparência ao serviço que estão prestando, que elas também respeitem os direitos trabalhistas dos professores, e que elas se sintam obrigadas a ofertar uma qualidade social de educação para os alunos que estão matriculados na rede particular e que tenham seus cursos pagos com recursos públicos. Então, a gente quer que o governo obrigue as instituições a cumprir com seus deveres no sentido de qualidade de educação. O repórter Jorge Machado tem ao vivo as informações sobre a audiência pública da Comissão de Saúde. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde. A Comissão de Saúde, que é presidida pela deputada Thelma de Souza, do PT, está no convite que veio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para todos os dentistas, na audiência pública, cujo tema é adoção de equiparação salarial no âmbito estadual entre categorias profissionais de cirurgiões dentistas e médicos. Os dentistas reclamam a equiparação com os médicos, não só dos salários, mas também dos prêmios de produtividade, que chegam a ter uma diferença. Os dentistas receberiam apenas 10% dos prêmios de produtividade, no caso dos cirurgiões dentistas municipalizados. A audiência pública está marcada para as 14h, no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Ok, Jorge. Agora é hora de prestação de serviços, aqui no Jornal da Assembleia. A repórter Viviane Cesarino está lá no posto de atendimento ao trabalhador que fica na estação Barra Funda do metrô. Viviane, boa tarde. Quantas vagas de trabalho são oferecidas esta semana pelo programa Emprega São Paulo? Em todo o estado de São Paulo são quase 18 mil vagas, mais precisamente 17.987 oportunidades de emprego. Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Aqui na capital paulista e também na grande São Paulo, são 10.507 vagas oferecidas esta semana. A gente separou alguns destaques para contar para vocês, principalmente para quem está desempregado. Claro, são 100 vagas para técnico de enfermagem na capital paulista, 35 para pedreiro em Guarulhos, tem 30 para assistente de logística e transporte lá em Barueri, 30 para costureira e 20 para eletricista lá em Poá e 25 para auxiliar de limpeza em São Caetano do Sul. A gente vai saber como é que as pessoas podem acessar essas vagas com o Wagner Leite, que é Supervisor de Operações da Secretaria do Emprego em Relações do Trabalho. Boa tarde, Wagner. Como é que as pessoas podem ter acesso a essas vagas? Boa tarde a todos. A pessoa que está à procura de emprego, que está desempregada, ela pode estar vindo a um dos nossos postos, como esse aqui da Barra Funda, trazendo a carteira de trabalho, o RG, o CPF e o cartãozinho do PIS. Ou então ela pode fazer também a inscrição através do site, que é o www.emprega.sp.gov.br. Vaga essa semana tem bastante? Vaga tem bastante, lembrando também que o público que está dando entrada no seguro-desemprego, é interessante que já venha com a ideia de que vai ser ofertada alguma vaga e que ele é um público que tenha as maiores condições de conseguir uma nova colocação. Porque ele saiu agora do mercado de trabalho, está recente. E lembrando que esse benefício do seguro-desemprego é um benefício que vai de 3 a 5 meses e que brevemente ele vai acabar também. Não pode ficar parado em casa e depois procurar? Não, deve estar vindo nos nossos postos, né? Como eu já acabei de falar, são mais de 17 mil vagas. Então, assim, não dá para ficar aguardando o benefício do seguro, né? Agora, como é que as pessoas podem fazer em relação à experiência? Precisa ter muita experiência? Precisa ter muito treinamento? Por que que às vezes não dá certo? Tem vaga e a pessoa não é qualificada? É, muitas vezes a pessoa, até numa entrevista de emprego, né? Ela pode, deixa de se expressar, acaba não colocando aquilo que ela sabe, a verdadeira experiência e um dos papéis dos nossos atendentes aqui é justamente isso. Puxar, tentar tirar da pessoa o máximo possível que ela tenha de informações e de condições de ser recolocada no mercado de trabalho também. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. A gente lembra que é possível sair daqui com uma entrevista de emprego já agendada, né? Meio caminho andado. A gente volta com vocês aí no estúdio. Sérgio, Raquel. Obrigada, Viviane. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Radial Leste, na zona leste da capital. Ao fundo vemos o estádio Arena Corinthians, a empresa de engenharia responsável. Aí já está terminando o trabalho de retirada das arquibancadas que foram utilizadas na Copa do Mundo. Trânsito é bom na região, fluindo normalmente e sem pontos de congestionamento. Mas uma madrugada gelada em São Paulo, 11 graus. A previsão para a tarde desta terça-feira é de tempo bom. A máxima deve chegar aos 29 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, a temperatura sobe. Os termômetros chegam aos 28 graus. Em São José dos Campos, tempo bom. A máxima é de 27 graus. Em Sorocaba, a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus. Em Ribeirão Preto, a temperatura também sobe. Máxima de 28 graus. E a seguir você vai ver todos os detalhes das reuniões das comissões de orçamento e assuntos metropolitano. E tem também uma audiência pública que vai discutir a situação dos funcionários do metrô de São Paulo. A gente volta em 40 segundos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os deputados da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais se reúnem hoje, a partir das duas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa. E quem tem mais informações sobre essa reunião é o repórter Mauro Frisma. Mauro. Olha, Sérgio Everton, os deputados integrantes da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais vão se reunir para analisar uma pauta contendo nove itens. Entre eles, pareceres a projetos de lei de autoria parlamentar e também requerimentos. Eu saco um desses requerimentos da deputada Ana Perugine, do PT, que solicita que a comissão realize audiência pública com o objetivo de debater a escassez de água na região metropolitana de Campinas. A deputada também solicita que essa audiência pública seja realizada em Campinas para que a população possa participar. É sabido que a região metropolitana de Campinas depende também da água fornecida pelo sistema cantareira aqui em São Paulo. Esta reunião está prevista para começar às duas horas da tarde. Acontece no plenário Tiradentes, sob a presidência do deputado Roberto Moraes, do PPS. Raquel. Ok, Mauro. Obrigada pelas informações. Sérgio. Bom, aí nós voltamos a conversar ao vivo com o repórter Jorge Machado. Ele tem agora as informações da audiência pública com funcionários do metrô de São Paulo. Jorge, é com você. Bom, a audiência pública está marcada para as 19 horas no auditório Franco Montoro. A audiência pública, o tema é solidariedade aos metroviários demitidos. A convocação veio do Sindicato dos Metroviários para comparecerem à audiência pública no auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa. Eles estavam em campanha salarial entre 5 e 9 de junho, quando 42 metroviários foram demitidos por supostos crimes cometidos durante a paralisação. Segundo a diretoria do Metropolitano de São Paulo, o governo foi inflexível e não houve a reversão dessas demissões. Daí, portanto, a realização desta audiência pública, que deve começar a partir das 19 horas, auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa. Raquel. E aí, Jorge, vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Imagens ao vivo da marginal do Rio Pinheiros. Trânsito bastante intenso ali nos dois sentidos, mas sem pontos de congestionamento. O motorista não encontra nenhuma complicação. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e também litoral do estado. Em Santos, a temperatura sobe, a máxima deve chegar aos 29 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo é bom e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não passam de 28 graus. Em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 29 graus. Depois do intervalo, o CPI que investiga o acidente com 450 mil toneladas de lixo no aterro Pajuan, volta a se reunir aqui na Assembleia. E na segunda reportagem sobre medicina complementar, você vai conhecer hoje o poder das plantas, a fitoterapia. A gente volta em 40 segundos, não saia daí. Os cargos de governador e de deputado de assembleias legislativas possuem diversas obrigações semelhantes. Trabalham em benefício do estado e suas atribuições se direcionam na solução de problemas comuns. Cada um é responsável por ações que devem resultar em uma administração estadual eficiente e competente. A audiência pública comemorou o segundo ano da lei que criou o Dia Estadual Caminhadas da Cidadania com Segurança. O evento teve a participação de vários profissionais da área de saúde que palestraram sobre diversos temas, como nutrição na melhor idade e densitometria óssea. O projeto Caminhadas de Cidadania com Segurança oferece gratuitamente ao público uma feira social de saúde com palestras de renomados profissionais, exames gratuitos e atividades físicas. O encontro acontece mensalmente no Parque Trianon, na Avenida Paulista. O intuito desse evento é estimular a atividade física, estimular uma alimentação saudável, estimular a atividade física, ter um estilo de vida ativo, estimular informações sobre problemas de saúde à população, porque assim a pessoa se previne contra os problemas de saúde e também estimular a melhoria dos problemas emocionais da pessoa. Seria também uma escuta amiga que tem nessa caminhada, que é um evento mais ligado à parte da saúde. Participantes do movimento também marcaram presença. Dona Marina Alva e Sr. Manuel conheceram o projeto há oito anos. O casal conta o segredo de tanta vitalidade. Cada vez acrescenta mais as melhoras da saúde nossa, porque a gente adquire muita experiência, a gente adora as palestras de todos. A gente não vê a hora de chegar a cada dia das caminhadas. Eu gostaria muito que mais gente da terceira idade viesse participar, que é muito bom. Bem, você vê, eu tenho 74 anos, estou em chuta. Para o voluntário do Grupo de Estudo de Doenças Raras do Brasil, o movimento Caminhadas de Cidadania com Segurança é de total importância para informar, incentivar e levar as pessoas uma melhor qualidade de vida. Eu acho que o resultado maior é a publicação dessa lei. Quando a gente está junto do poder público e consegue que ele nos apoie em um movimento tão singelo quanto esse que é feito uma vez por mês, a gente sabe que está indo pelo caminho certo. Tudo que é aprovado aqui na Assembleia Legislativa repercute no Brasil inteiro. Quando em 2008 nós aprovamos a lei que proíbe o cigarro em lugares fechados, isso imediatamente repercutiu em vários estados. Então, eu tenho certeza que esse movimento, que é essa lei que nós aprovamos, vai repercutir também em outros municípios e em outros estados do Brasil. Os deputados da CPI Pajoã, que investigam o desmoronamento de 450 mil toneladas de lixo num aterro sanitário de Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, voltam a se reunir hoje aqui na Assembleia Legislativa. O repórter Mauro Frisman tem as informações. Mauro. Olha, Raquel, o objetivo desta reunião hoje dos deputados da CPI é deliberar sobre requerimentos e também tratar de assuntos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O aterro Pajoã é administrado pela companhia de mesmo nome e esse acidente, o deslizamento, o desmoronamento, aconteceu no mês de abril do ano de 2011. A reunião está marcada para acontecer no plenário Tiradentes. São duas convocações, umas três da tarde. Se não houver quórum para esta reunião, há uma segunda convocação a partir das três e meia e todos os trabalhos serão presididos pelo deputado Alencar Santana Braga, do PT. Césio. A gente continua conversando com o Wagner Leite, que é supervisor de operações da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Vindo aqui, ele já consegue ter acesso a esse banco de dados, que faz o cruzamento entre as ofertas das empresas e o perfil dos candidatos, é isso? Sim, porque justamente o nosso programa é um programa gratuito, tanto para quem está procurando a vaga, para quem está procurando emprego, quanto a empresa que está interessada em colocar a vaga também. E é como você acabou de falar, que é feito um cruzamento aqui na hora, dependendo da qualificação, o cidadão já vai sair com uma cartinha de apresentação numa empresa, aqui é feita uma pré-seleção, então ele vai ser encaminhado para uma vaga de acordo com o perfil dele ou até de uma outra situação que ele queira trabalhar também, de repente ele não tem a qualificação, não trabalhou na área, mas ele tem uma qualificação. Curso também conta muito aqui. Quais são as áreas que oferecem, que ofertam mais emprego? Nós temos muitas vagas na área administrativa também, mas na área de porteiro, copeiro, caminhoneiro, tem diversas áreas, pedreiro, auxiliares de serviços gerais, então assim, vai do mais básico, até vagas que não precisa de escolaridade nenhuma. A remuneração também varia? Varia de acordo com a escolaridade, o cidadão tem que estar acessando o site ou vindo pessoalmente aqui para saber de concorrer a uma dessas 17 mil vagas também. Agora você sempre me conta e me fala dessa questão da entrevista, né? Por que vocês dão tanto essas dicas? Porque a pessoa pode ter experiência, escolaridade, mas de repente ficar super nervosa na hora, como eu fico, como é bem comum e depois não passar. Sim, é comum ficar nervoso na hora de uma entrevista, né? Então a gente pede que a pessoa evite atender celular, mastigar chiclete, ser ficar muito íntimo da pessoa que está entrevistando. Essas dicas são dadas aqui na pré-entrevista também, para que ela ache que de repente isso pode ser definitivo para que ela consiga a vaga na hora que ela estiver frente a frente com o entrevistador. E a questão da roupa também? Sim, roupas discretas, evitar colocar cores muito chamativas. São dicas básicas, mas que podem fazer a diferença, como você mesmo acabou de falar. A pessoa está nervosa, está tensa, quem está desempregado a gente sabe que é uma situação muito difícil. Então são dicas que os nossos atendentes estarão disponíveis aqui para estar dando para quem está precisando. Agora, Wagner, essa semana quase 18 mil vagas ofertadas em todo o estado de São Paulo. Se a pessoa vier ou entrar no site e não der certo uma vez, não pode desistir, né? Não, não pode desistir. Como você falou, toda semana nós estamos ofertando aqui também, né? Algumas vagas, está passando as vagas da semana. Então é importante que ela não desista, né? Que está sempre voltando ao posto ou verificando no site também as novas vagas que estão entrando durante a semana disponíveis aí para o cidadão. Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Boa sorte para todo mundo que está procurando trabalho. E mais uma vez a gente repete o site, que é o www.empregasãopaulo.sp.gov.br. Sérgio, Raquel, é com vocês. Ok, Viviane. Bom, na segunda reportagem especial sobre medicina complementar, você vai conhecer hoje o poder das plantas, a fitoterapia. A reportagem é de Silvia Garcia. Os florais, na verdade, eles não são remédios. Na verdade, eles são composições, são fórmulas à base de flores. A fitoterapia é uma medicina complementar, baseada na presença de princípios ativos de origem vegetal. As plantas. Cada essência vem de uma determinada flor. Os florais de baça são os mais conhecidos. Tem o Hornbeam, que é uma essência para aquelas pessoas que são muito preocupadas que algo de ruim possa acontecer com alguém muito querido, muito próximo. Tem o Rolly, que é para raiva, para ressentimento. Tem bit para intolerância, aquela pessoa que é intolerância a zero, que tudo irrita, tudo incomoda. É o bit e assim por diante. Então, cada essência é feita à base de uma flor. São feitos em Londres, na base da captação da essência da energia de flores ao amanhecer sobre o orvalho. Essas pétalas são trabalhadas em água, destilada, e são preparados esses florais lá no laboratório de ba, em Londres, e vêm para nós aqui no Brasil para a gente distribuir. O floral tem o poder de elevar a frequência vibracional do ser, trabalhando, então, alguns aspectos emocionais, bloqueios emocionais, bloqueios comportamentais, dificuldades de relacionamento. Os florais servem para tratar esses problemas. Por exemplo, no lugar do medo, é despertar da coragem, da confiança, autonomia, segurança. As essências também podem ajudar a combater a insônia. Há florais para o sono, né, para que a pessoa possa relaxar, descontrair, aliviar o estresse, a tensão. Há florais para aquelas pessoas que ficam presas de traumas do passado, né? Então, quando eu sou, que eu trabalho, justamente aquela pessoa que está sempre revivendo, rememorando algo do passado que ficou ali mal resolvido, mal elaborado. Cada caso tem um tipo específico de floral. A terapeuta Maria de Fátima Estimado trabalha com florais há vários anos. Ela utiliza uma técnica complementar, a mesa radiônica. Inclusive, com a mesa eu posso mandar o floral para a pessoa, a vibração dele, a pessoa recebe onde ela estiver, essa vibração da essência floral, para trazer o equilíbrio, a harmonia, a paz. Bem longe de Londres, aqui mesmo no Brasil, já existem os nossos florais, feitos à base de flores nacionais. Ah, eu vejo rosa, algodão, ameixa, ameixa, tem todas as flores aí conhecidas e algumas também que são mais raras, maçã, lavanda, o lírio real, mirtes. Já são 70 o número de essências brasileiras. São equivalentes aos florais de bar. Só que os florais de bar foram os pioneiros. Não há contraindicação. Desde bebês até os idosos, todos podem tomar as gotinhas. O floral atua no corpo sutil. Então, não é imediato. Há que ter essa paciência de esperar alguns dias até que do sutil se manifeste no físico. Tem muito relato de clientes, inclusive clientes em estados depressivos, que trabalhando com floral, após algum tempo, tipo um mês de tratamento com floral, a pessoa consegue, na verdade, ter energia para levantar, para resolver as suas questões. Então, há, na verdade, uma melhoria sensível no estado de ânimo, na vitalidade, na energia. Não é mágico. Não é mágico. É energético mesmo. Bom, amanhã, na terceira reportagem sobre medicina complementar, você vai conhecer o tratamento de várias doenças através do poder das mãos. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da avenida, do início, da avenida 23 de maio, bem perto ali da Praça das Bandeiras, na região central de São Paulo. Neste primeiro plano, são os motoristas que seguem para a região sul da capital e, do lado oposto, os motoristas que seguem no sentido centro. O trânsito é intenso, mas sem problemas aí de congestionamentos. Madrugada com temperatura fria e tempo bom durante o dia na maior parte do estado nesta terça-feira. Em Franca, tarde com tempo bom, os termômetros chegam aos 29 graus. Em Bauru, a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Em Limeira, a temperatura máxima não passa de 29 graus. E em Marília, a madrugada foi fria, mas os termômetros durante o dia devem ficar na marca dos 28 graus. Hoje é só o Jornal da Assembleia, termina aqui. Parabéns à cidade de Cananeia, que faz aniversário hoje. E não percam, a partir das duas e meia da tarde, a sessão plenária de hoje transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã.